Desde a última semana, os jovens goleiros da Escolinha Oficial de Futebol do Botafogo estão desfrutando de uma grande novidade. Os pequenos botafoguenses são agora treinados pelo especialista em revelação de talentos, o preparador de goleiros Rogério Spinelli. O ritmo dos treinamentos é puxado e Rogério não dá moleza para nenhum dos meninos. A esperança de um dia se tornarem goleiros como o Doni ou o Diego Alves, por exemplo, deixa cada um deles bastante animado. Ele é bom, já é experiente, já tem muitos goleiros e passa muito mais confiante. Você já conhecia a história do Rogério de revelador de talentos, ficou animada agora com o trabalho dele? Não, meu pai que me contou que segunda-feira que ele veio me apresentar aqui, eu não vim. Aí meu pai me contou na terça-feira, que aí eu fiquei mais feliz até. Ele é um profissional muito experiente, ele explica muito bem, eu gostei bastante dele. O que você viu mais de diferente, o que você mais gostou desse primeiro contato das primeiras semanas de trabalho com ele? Eu acho o jeito que ele explica, ele explica bem o posicionamento, o trabalho, o fundamento, ele explica muito bem. É um cara que pode ajudar todo mundo, com todos os goleiros que precisar, ele explica bem. Rogério Spinelli tem atuado atualmente como preparador de goleiros do Botafogo Academy, o programa de intercâmbio do Tricolor, e seguirá com esta função. Além disso, esta não é a primeira vez que ele é destacado para trabalhar na Escolinha do Pantera. O preparador de goleiros conta como tem sido o trabalho de formação com as crianças e adolescentes botafoguenses. É, nós começamos aí praticamente a semana, né, e estamos trabalhando, mostrando para eles o que precisa para ser um grande goleiro, um bom goleiro, né, e passando o melhor possível para eles de treinamento, né, que a gente tem experiência sobre isso. Então, a gente vai passando devagar e vai entendendo eles também, dos 9 anos, 12, até 14 anos, né. Então, a gente vai entendendo eles também e vamos trabalhando. Tenho certeza que, mais ou menos, tem mais ou menos uns, acho que uns 20 a 30 alunos aí de goleiro, e eu tenho certeza que alguns vão sair, é só assimilar bem, né. Acho mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, eu trabalhei na Escolinha também já. Então, saiu daqui da minha mão também, saiu o Leozinho, né, que está no Grêmio hoje. Tem um menino também aqui, que está no Botafogo também, o Vitor. Então, está com a gente lá, né. E tem mais alguns, né, que a gente não lembra, assim, mas, é, daqueles 6 anos para cá, é até que encaminharam bem, né. Cada um foi para um time grande, isso é importante, né. Mesmo com pouco tempo de treinamentos nos campos da Escolinha, já há quem tenha notado uma evolução no rendimento desses garotos. Com a vinda do Rogério para cá, criou, assim, uma expectativa formidável, né, porque os meninos já animou bastante, já melhoraram, inclusive, 25%, 30%, entendeu. Porque, quero ou não queira, tudo é um estímulo, se você não tiver um estímulo para dar para os garotos, nós estamos enrolados, né. Então, eu, vixi, eu acredito que daqui para frente vai aparecer outros Diego X, Douglas, o Júlio Sérgio, o Doni, aqui, com certeza. É, a gente está sempre em contato, assim, com meninos novos, né, cabeça novinha, né, isso é até bom para a gente. E trabalhando em cima disso aí, eu tenho certeza que, eu, para mim, é uma felicidade e pode ajudar o Botafogo também, nessa parte, né. Tchau, tchau.